O serviço de emergência está no limite de sua capacidade. Caso precisem de ajuda, procurem um jeito de assistência. Então, vão enviar armas pra gente? A gente não vai ter que roubar nem nada? Maravilha, né? Parece meio... porquês pra mim, Arlequina. Aquele posto avançado. As tropas do Brainiac estão impregnadas. Não precisa demonstrar tanta animação. Sim, claro. Eu não desejo que os carcimentos de ocupadores de meu povo sejam destruídos. Espera só um segundinho. Eu acho que o tubarão tá sendo sarcástico. Sim, eu estava. Sim, eu estava. Tchau, tchau. 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 Beleza. Estou feliz de qualquer jeito. Vocês são os primários! Tchau. 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 Achei várias portas para invadir as comunicações da nave caveira. Vocês vão gostar. São o assunto do momento. Conectando o canal de comunicação do inimigo à cabeça de vocês, agora. Se concentrem na lista de alvos de baixa prioridade. Alvos, Pistoleiro, Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei. São idiotas egocêntricos. Não esperem que eles ajam como um grupo. Isolem e eliminem todos eles. Desliga! Desliga! Brinquedinho novo, é isso aí! Fácil grampiar telefone esforço tarefa X. Mas destruir o escudo da nave caveira requer reconhecimento. Deixa que eu lido com aquilo. Vocês quatro vão causar tumulto pra afastar aquele negócio de mim. Você vai se arriscar também? Se for camaradagem militar, não vai rolar, não. Eu tava pensando nisso, Lordon. Vamos transformar vocês em uma unidade de apoio competente primeiro. Vão a um local indicado pro treino da missão. A HAC teve umas ideias. Estou monitorando vetores de resistência pela cidade. A jornalista, o cientista e o elemento criminoso. Eles serão divididos. Eles serão dominados. Cruzes, esses aliens fracassados não calam a boca. Atirando na requina! Você gosta de me inspirando, né? É um trabalho feio e geralmente quem tem que fazer são vocês. Tchau! 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 O Brainiac me encarregou de supervisionar a sua missão, tropas. Mas se precisar, removerei pessoalmente quem ficar para trás. Seguindo meu cronograma, subjugaremos a resistência desta Terra. Bem antes do Projeto K ser ativado. Vou declarar estado de emergência em toda Metrópolis, com efeito imediato. Aqueles terráqueos estão marcando os combatentes que matam. Estão examinando eles. Para mim, parece mais que eles descer com gente viva. A integração deles será para o bem de todos. Mágica de desaparecimento. Como sua nova líder, eu prometo a pena... ...transmissões mais perigosas, emocionantes e esquecidas. Pouco a pena lá, moleque. A gente tem que repontar isso aí. Não, eu procuro isso. A Hack está avaliando os dados físicos de vocês, tentando fazer aquelas linhas vermelhas ficarem infirtes. O maior trunfo de vocês é a mobilidade. Com certeza não há inteligência nem táticas, vixi. Para nossa sorte, já está bom. Aumente sua adrenalina no combate. Daí, a gente usa tudo em golpes que derrubam vários inimigos. E são maneiros demais. Essa simulação de combate vai testar a habilidade de vocês. Virando no pistoleiro. Carregando! Carregando! O crime não pode esperar! Ok, chega de enrolação. Tudo pronto para o seu ataque. Você causou o estrago de uma bomba aqui. Péssima escolha de palavras, né? Extermina a Varlequina! Tô sentindo uma tensão! Entrega especial! Seu ataque está pronto para mandar atrás, então, manda! Fala aí! Fala aí! Certo! Estou marcando esse exercício como feito. É só pegar e usar a FTX. Estaremos juntos na próxima operação. Afinal, o detonador está comigo. E o tipo de equipamento que você dá nome e guarda debaixo do travesseiro. Queremos quebrar o escudo da nave mortífera. Então, preciso pegar informações sem ser alvo de tiros. Vocês quatro vão ter a honra de receber tiros, enquanto eu faço o trabalho. Queria liderar a missão, Coronel Flag. Tenho ótimas habilidades de liderança como semideus e como tubarão bípede. Chamo muita atenção. As pessoas dominadas pelos invasores. É a Mulher Maravilha falando. Eu sei que vocês ainda estão aí. Sei que ainda estão lutando. Continue... Diana, pare com isso. Bruce. Bruce, me diga onde você está. Assistindo... A integração com Brainiac é irreversível. Você precisa entender isso. Junte-se a nós, ouvia do caminho. O que você está no futuro. Você está na frente. E a mão de baixo. Você precisa entender isso. Obrigado.